E aí não, já tem saltado, já tem saltado DG Everson Hood, o DG debochado O DG debochado DG Everson Hood, na onda, na mente e no coração das gatinhas Coração das gatinhas DG Everson Hood, o DG debochado E aí, 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 aí Sexo, mami, sexo DG Everson Hood, o DG debochado DG debochado Upa, triunfas tiradas Ponte la mamita que tu quieres gozar Como te gusta a ti como te voy a bailar Muévete pa' aquí, muévete pa' acá Alza la piedrita que te voy a danzar Ahí, mamita, ahí, revuelve Huele, 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 huele O garotinho na sequência do reggae O VJ é Verso Roots Detonando as melhores pedras E gatinha, meu Facebook pra você adicionar É Verso Roots Vai lá que ainda vou pensar em te aceitar